Já estamos de volta, o link ele será trocado, mas você já será informado. Legenda por Sônia Ruberti 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 de Daytona, tivemos uma prova aqui, inclusive, semana passada, não é como vi semana passada, o nome é Daytona International Speedway, circuito aval, que é localizado lá em Daytona Beach, em Florida, nos Estados Unidos, atualmente é disputado lá a NASCAR, Daytona 500, 24 horas de Daytona, tem um circuito, isso também, que é de 5.73 km, total de 12 curvas, que é onde é feita a Daytona 24 horas, e o circuito é muito famoso pelas inclinações, que são 18 graus nas curvas de largada e chegada, 31 graus nas curvas e 2 graus nas retas, semana passada eu passei toda essa informação aí, a gente vai hoje passar resumidamente, né, meu amigo Saguara, para que não fique aquela coisa repetitiva, né. Primeiro, Adriano, segundo, Rato, terceiro, Diago, Alien, 4, Velox, primeiro e segundo, TGR, terceiro e 4, nosso chat está aberto, não deixe de participar, faça igual lá no outro link, participo também na outra corrida, ajuda eu e meu amigo Saguara, que é fazer a transmissão. Rafael, o nosso grande pânico já está por aí, ele está dizendo que vai dar ruim essa largada de novo. O 8K, que é o Aero Piquet, ele está dizendo boa noite, JJ Saguara, e a todos os telespectadores, é o Aero Piquet. Não estamos na pista hoje, mas estão de olho. Muito obrigado aí pela presença, a galera da equipe Aero, um grande abraço aí para todos os colegas da equipe Aero. Aero Piquet está aqui no chat, representando a Tchurma, aí, seja muito bem-vindo aí, Piquet. Você fica me pôr no apelido, e agora o cara está me chamando de Hércules. Mas o Hércules, você sabe isso agora, que era o deus gregos, né, o Hércules, o Adonis. O Hércules era aquele deus gregos que fazia musculação, né, aparecia aquela imagem, fez lá, fazendo musculação. Olha que legal, na tela, os carros sumiram. É mesmo, aqui ainda tenho, ainda os tenho. O Punisher está dizendo, bem-vindo, Piquet, as corridas promovidas pela VRT, são promovidas, né, pela VRT, saudações do Naja Punisher, galera firmeza aí da Naja. Olha que interessante, bom. Está finalizado o Qualify. Qualify. Vamos aguardar agora. Finalizado aí, o pessoal terminando, o Rocha dizendo, olha o bug. Ah, mas agora nós estamos espertos, agora deu o bug, a gente já sai e vai direto pro log. É isso aí, meu amigo. Você está conosco aqui na TV BRHD, 23 horas, 10 minutos, 31 de agosto, 12 minutos, 17. Este é o Race in the Championship da Velox, o campeonato, Fórmula Indy, emoção, hábil. O tivemos aí na primeira prova, lá em Long Beach, o Foga Fakran. E agora aqui, nós teremos em Daytona Valtripo, 36 voltas, e essas 36 promete, hein, meu irmão. O bicho vai pegar, né? Ah, vai. O bicho vai pegar, vai ser bom. O rato está na parada, como eu tinha cantado a bola, acho que vai ficar, pode, vamos ver, né, como é que vai ser. É isso aí. Muito cuidado, né? É, com certeza. E aqui a gente informa também o resultado aí do jogo Seleção Brasileira Equador. Por enquanto aí, 21 minutos no segundo tempo, 0 a 0. Aqui você não perde nada. Verdade. Olho na pista, outro no campo. É isso aí. O pessoal ali já está regulando o grid. Vamos aguardar aí os preparativos finais. Olha, 36 voltas. Pessoal, aí, um carro desse faz 19 voltas. No 18 e 36, olha, os caras vão ter que dar uma de mágico aí pra fazer uma, hein, senão vai ter que fazer uma última parada lá no final. Mas eles estão em stock, né? Exatamente. É, mas é mais ou menos isso aí, é 18, 19 voltas aí. Será que faz 20? Stock não, né? Olha, não, 20 não faz, não, de jeito nenhum. Os caras vão ter que dar uma de madrack aí, né? O raiz da Team Brothers Race, dá uma pia aí, raiz. Dá um x, vamos tirar a foto. Não fica de fora. Vou te falar que se... Olha, essa prova promete, essa promete, será sensacional, tenho certeza. Mas vai ficar de fora, hein? Parece que vai. Eu não ficaria, você ficaria, Saguai? De jeito nenhum, mas pode ter acontecido alguma coisa, né? Tomada que não tenha sido nada grave, né? É isso aí, meu amigo Saguara. Vem te ver. A vinheta ali está rodando, meu amigo Saguara está se deliciando neste belo amendoim. Deixa o caminho aí, Saguara. Nossa, não acaba, não acaba esse saco de amendoim aqui, tá? É muita caloria. Ah, mas é bom, hein, Saguara? Nossa, é bom. Vamos transmitir com amendoim, uma aguinha do lado, é tudo bem. Vamos lá. Olha quem está em primeiro. Olha quem está em primeiro. É o rato. É o cara que pega os gatos. Quem que você aposta aí para levar a prova, Saguara? Vai, rato. Rato? Esse lá, Long Beach, vem apostando nisso. Saguara, aposta no rato. Eu vou puxar a sardinha para o lado da casa. Eu aposto no Guianese. E você, meu amigo, que está aí no chat, aposta em quem? Quem que leva? Vamos ver? Hum, o Carlos saiu da pista e já bateu em um. E eu acabo de informar os nossos telespectadores que a seleção brasileira acaba de fazer 1x0 aos 25 minutos do segundo tempo com Paulinho. Paulinho, ex-Corinthians. Olha, bateram no Guianese na sua aposta. Guianese está em 17º. O Carlos saiu da pista, voltou, bateu no Guianese. Bateu em alguém e sobrou para o Guianese. Se eu não me engano, bateu no Rovigo. Carlos e Guianese envolvidos. Perfeito, meu amigo Saguara. Vamos já colocar nas câmeras o borde. Rocha também se acidentou. Nós estamos à borda aí do Adriano. Ele vai ali tentando pegar o papo ali do Ali. E do Rato. Vamos ver quem leva. Eles estão aí na curva de número 3. Que o Guianese vai ali saindo dos blocos. Já teve que fazer uma parada logo no início. O Adriano vai ali tentando pegar o papo. Nós estamos agora a borde do carro do Ali. Que vai ali na sexta marcha, 300 km por hora ali. Tentando pegar o vácuo ali do Rato. Eu tinha informado, inclusive, na transição com o carro. Chega aproximadamente 370, 390. Aí é tunado, tá gente? Dando estoque. Ele chega aí a 300 km por hora. Eles vão ali passando pelo retagatário. O retagatário manteve o Ali ali aqui dentro. É o Rosberg. Vai dando uma balançada. O Ali até colocou por lado de cá. E ele segue ali tentando pegar o vácuo ali do Rato. Agora ele pegou, hein? Pegou, agora ele pegou. É, o Rato tá mantendo a linha de dentro. Tá dando a linha de fora pra ele. Se ele fizer, a linha de fora. Mas ele ainda viu. Vamos girar, meus amigos. Agora vamos girar. Vamos mostrar os demais pilotos. Aí nós estamos... Ah, perfeito. Qualquer coisa você nos avisa aí. Nós estamos a bordo do carro do último colocado. O Carlos 1. Ocupando aí a 19ª posição. Agora nós estamos aí a bordo do carro do Rocha. Agora nós estamos a bordo do carro do Rocha Vivo. Nós estamos a bordo do carro do Brite. Brite, 16º. Agora nós estamos a bordo do carro do Kia Nesk Agora nós estamos a bordo do carro do O'Guyte Décimo quarto Agora nós vamos para o carro do Giovane Décimo terceiro Teve alteração lá na frente Tá me ouvindo? Sim, Saguara! É, na verdade houve uma alteração O Alien acabou passando o rato Por conta do Doug Que estava como um retardatário E não abriu para o rato passar Acabou prejudicando a volta dele E o... O Alien se aproveitou disso e foi embora Perfeita informação O Santo Preciso Agora... Nós estamos agora com o décimo primeiro colocado O Luca Romero Agora a brilha está entre o O'Len e o Thiago Agora... Agora nós estamos aí com... O Guilherme Décimo colocado E o Guilherme É, é... O Guilherme É... O Guilherme É... O Guilherme momento eu não tenho uma informação muito boa para dar para os nossos espectadores não peraí parece que levamos não tem uma excelente informação eu pensei que tínhamos levado gol de empate à seleção brasileira não eu errei acabamos de fazer aí 2 a 0 é só não me pergunte o nome do jogador agora que eu não sei não foi um loirinho ali os olhos azuis o rafael colocou aqui pontinho aí é o loirinho dos olhos azuis pessoal nosso chat está aberto ajuda a gente a fazer essa transmissão esse é o race in velox participa com a gente a gente fazer a transmissão segunda prova do dia deitou na oval triplo total de 56 voltas nós estamos agora na décima quarta nós estamos vendo aí o philips que é o quinto colocado o joão lá dizendo que foi um golaço os caras estavam festejando tanto ali o saguara que eu pensei que tinha tomado gol de empate eu acho que você tem uma ideia como é que foi levado um empate aí os caras tomaram o gol e você fecharam rapaz eu falei que ele não matou não coisa a zero nós estamos aí agora a bordo do carro do rato ali está a disputa com a boa vamos colocar na câmera do olho porque está ali um 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 ali ali assim um um monte de carros ali um do lado do outro ali nós temos ali o tiago está na cola do rato tem que tentar pegar o bar e o rato está aqui só acompanhando e lá na frente tem um retardatário vamos permanecer aí vamos acompanhar a disputa vamos ver o que vai dar isso aí vocês vão chegando aqui na reta dos vóxicos o retardatário manteve a linha de dentro ali ó o tiago tocou na parede e ficou o rato conseguiu assumir a segunda posição o ali tirou o pé também ali esse retardatário ficou meio recinoso e o adriano o tiago perdão vai encostando está ali a 40 metros o adriano colocou o carro do lado do rato o rato está ali tentando pegar o barco e por sua vez o alien que está em primeiro tentando pegar o barco do retardatário ali vamos ver ali o alien que está no carro vamos acompanhar o retardatário o lugar colocou para o lado manteve sua linha perfeito o alien agora foi para o lado de baixo para o lado de dentro conseguiu a ultrapassagem o adriano consegue o muca simpaticamente o piloto de ponta manteve sua linha e o pessoal ultrapassou o rato vai tentando pegar o barco do alien ali atrás a gente consegue ver o pessoal pegando ali o tiago pegando o barco do adriano adriano pegando o barco do rato olha lá o que aconteceu foram pegar o barco na curva o muca perdeu o controle infelizmente houve ali um pequeno choque com dano né com dano vamos lá acompanhar o muca aproveitou o muca romero e foi para os box vamos acompanhar o muca romero o muca romero vai aí saindo dos box lá na frente está o segundo colocado vamos ver se ele vai respeitar a faixa do peitinho aí a faixa contínua é essa agora? sim não pode ultrapassar só vai embaixo da reta é vamos lá né é vamos prosseguir aí eu não sei ali exatamente qual seria o ponto ali mas tem uma comidinha de faixa ali sim viu? os nossos telespectadores puderam acompanhar é fazer o que né? a gente não pode fazer nada acontece a gente não sabe exatamente qual que é o ponto de saída ali vamos ver agora pra vocês terem colocado é acho que é depois da faixa pontilhada já pode sair tem uma faixa pontilhada ali depois daquela faixa acho que já pode sair perfeito aí a informação sempre precisa disso agora o Jota tem no chat o TBR Heise está dizendo que ele estava com muito lag e resolveu sair para não atrapalhar a galera perfeito aí uma grande atitude atitude do Cavalheiro o TBR Heise estava com muito lag Ele precisou sair para não atrapalhar os colegas Nós estamos acompanhando aí o Rocha, 17º, vai saindo dos boxes Ali na frente o Carlos, 16º Bom, pelo Rocha saindo ali, a posição que o Rocha saiu Então a posição que o Buca Romero saiu também Estava perfeita ali a saída dele Aí nós estamos a bordo do carro do Rocha Agora que vai ali tentando pegar o vácuo do Carlos Ali a briga interna Eles vão chegando ali para a curva de número 1 Vamos ver aí essa disputa 23ª, dá um total de 36 voltas Mas está aí o Rocha, ocupando a 17ª posição Tentando ali pegar o vácuo do Carlos O Carlos está em 16º Jota, está fora da prova, o Kegelowski e o Wagner O Kegelowski e o Rosberg e o Wagner estão fora da prova Mocha, deu uma escapadinha Perdeu ali um pouco de contato ali com ele E aí está o Carlos 1, ocupando a 16ª posição E aí está o Carlos 1, ocupando a 16ª posição Pessoal, o chat está aberto, fiquem à vontade O Rafael está dizendo que o Alien realmente é um Alien Boa, boa 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 Aí está o Ogait, consultar o verdinho do símbolo ali da EBRTV Obrigado ali ao colega Ogait Por ajudar aí a divulgar Só não o canal, como o Automobilismo Que eu acho Quem está numa boa posição agora, faltando 10 voltas para o final É o Koga Que ganhou a primeira lá em Long Beach Está em O Koga agora está em 5º lugar Né Deu uma possibilidade para uma ponta aí para faturar Faturar o DR Perfeito, saguá Nós estamos agora acompanhando aqui a disputa entre o Bride que está em 13º E o Kianese que está em 12º Eles vão chegando ali para a turma de número 1 O Bride vem fazendo um traçado diferente Vai tentando pegar o vácuo ali do Kianese Estão na reta oposta Estão na reta oposta Estão na reta oposta E o Kianese vai mantendo a linha de dentro e dando a linha de fora para o Bride Se tiver um colono já está nele Estão na frente Olha, olha, olha Mou chegando novamente para a turma de número 1 Lembrando que o chat está aberto pessoal Você tem um piloto especial Fala quem é Aí a gente pega e totaliza pra você Aí deu ruim ali O Freud acabou ali Com um pequeno toque Deve ter dado dano no carro Ele vai perdendo poses O toque pela telemetria Que é um carro novo E nada aconteceu Está tranquilo Seguindo a sua prova Vamos para o carro agora do Dolby Dolby está ocupando A décima poses Agora estamos a bordo novamente Do carro de Pucca Romero Pucca Romero disputando posição Ali no Saguara Não, ele não está disputando posição Ele é ali no caso Foi retardatário Ali na frente dele Está colocado E ele está andando ali No vácuo ali No segundo Até pra ser mais rápido O Mucca Romero Aproveitando Pra economizar o combustível Talvez seja Diferencial Faltam 4 votos Faltando 4 votos Oitavo colocado Oitavo colocado Chegando nele Está o rato Que está em segundo Da passagem Guilherme É o sétimo Adriano Facilitou para o rato É o sexto Desculpa Nossa Agora a vontade Fica bom O rato colou no ar Agora As 3 votos Do final Vamos lá Dar uma olhada Estamos com a câmera O borde Caiu o rato Tentando pegar O vácuo do alien Pegou Colocou do lado O alien Manteve a linha Direto O rato Vai pela linha De fora Vamos ver se eles Conseguem dividir Não Não conseguiu O rato Foi na parede Deu dano Vamos acompanhar Não tem dano Não Pela Pela Telemetria Telemetria Deu dano Me pareceu Um toque Na traseira Deu Eu já ouviu Ele pegar No muro Ele pegou No muro A roda Dianteira Ah Não deu dano Só perdeu O tempo E aí O alien Abriu Bastante E o Thiago Aproveitou Passou Ele Para que saia O protetivo Aí nós Estamos na borda Do carro Do alien Ele vai dar Entrada Agora na Última Volta Deu entrada Na última Volta Vai chegar Para passear Pela leveza Que ele vira E ele está Tocando ao volante Tenho certeza Que ele está Tocando de volante Agora Porque não há Aqueles toquinhos É uma virada Constante Boa para o Mike E ele vai chegando Para a vitória Os últimos metros O alien Vai vencer Venceu O alien Da Teguto E esse Vai aí Alien Faz a volta Da vitória Meu amigo Só tu sinto Bate o capacete E você ganhou Aí as Trinta e seis Voltas De Deitona Ao Valdito Race In the Gentle Time Até nós Vesteja Meu amigo Porque não é Para qualquer um Falta da vitória Para o alien Deve ter Boa para o Ace É o alien É o alien Eu disse que tem Superbonder Lá no muro E cola Cola mesmo Tem uma Intenação ali Aquela Intenação Rafael É de Trinta e seis Tralves Só Trinta e seis Tralves Acabou Acabou o jogo Do Brasil Também Dois a zero Pau de nove Trinta e seis Pau de nove Trinta e seis E aí Está dando a volta Da vitória O alien Bonita prova Em Sagwara Soltou muito Aí o alien Ficou entre ele O rato O rato Ele Acabou levando Sim Muito boa Prova Como já esperado Infelizmente Os toques Acontecem O pessoal Acaba Perdendo tempo Tinha gente Que Estava bem Colocado Lá Na largada Mas Devido aos acidentes Tiveram que parar E caíram Mas Quem foi mais constante Deu mais sorte Então O Koga ganhou Lá em Long Beach Aqui foi o alien Os dois Fizeram o primeiro lugar Isso aí E nós tivemos Seis Seis pilotos Diferentes Fazer o primeiro Segundo e terceiro Chia O Kianese O Thiago Em segundo O Muka E o rato Em terceiro O Muka Lá em Long Beach E o rato Aqui da história Perfeito Meu amigo Sagwara Informação Sempre precisa Do Sagwara Esse Que você acabou De acompanhar Este lindo Campeonato Início De campeonato Foi o Race Indie Championship Da Velox Team Dual Race Campeonato aí De Fórmula Indie Com a classe X999 Dando simulação Assistência Z Sempre as quintas Feiras aí As 22h30 Qualify Corrida as 22h25 Hoje Como o Sagwara Diz Tivemos Long Beach E depois Daytona Oval Tifo Semana que vem Campeonato Já aí De tiro Curto Já finaliza Voo de América Completo Com 21h Voltas Indianápolis Oval Com 36h Voltas O pessoal lá Já terminou a prova Tá escutando lá O Michael Jackson Lá Tá Com Aí O Deus Agora O que é 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 O Snake O Snake O Snake Que entrou aqui No grupo O que é O que é O que é Uma musiquinha Lá Sensacional E aí Tranquilo Snake Da TR Meu irmão Dá uma Dada Dada Pessoal Nós estamos Com o Snake Aí Bom Meu piloto Ganhando Snake Fazendo a festa Com certeza Com certeza É isso aí Pessoal TGR na veia Goste Valeu Sensacional Snake Sensacional Tá aí O Snake Cuidado Diretores Da TGR Um tremendo Boa praça Entrou no nosso Grupo Pra dar um Alô É gostoso Meu piloto Eles disseram O Ali É o Ali Como disse Ali o rapaz Porra O cara É O cara É o Ali Isso aí Olha o Thiago Ficou um tempinho Parado Mas hoje Na oval Deu pra Deu pra fazer Alguma coisinha Sensacional Vai Vai Agora Você pulou Fora Dessa Snake Não quis Saber Não 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 Eu tava Treinando Hoje Mais cedo Lá Pra Liga O Jaguar Da Liga Lá E eu Fiquei de fora Dessa Hoje Cheguei à Itália Beleza 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 Belezinha Belezinha Só sair aqui Vou deixar vocês aí Continuarem Terminarem a sua transmissão Só entrei só pra mostrar O hino Porra Da TR GUSBUSTERS Tá certo É É É Boa Brigadão aí galera Pela taferinha Valeu Sensacional Nós que agradecemos aí Intrometido Meu Intrometido aí Que isso Porta tá aberta Só chegar Falou Obrigadão Valeu Valeu Um abração Tá vendo Sensacional GUSBUSTERS Eu vi né Chegou do nada Começou Eu pensei que inclusive Era o pessoal Que tava no lobby ali Falei Vamos escutar aí O Saguara Pegado Sensacional Bem humorado Saguara Brigadão pela participação Obrigado Sempre sensacional Eu não tenho O que dizer Eu que agradeço O convite Obrigado mesmo Agradeço a todos Que Valeu Nos ouviram também Um abraço Todo mundo Valeu A próxima etapa Qual que é Jota Semana que vem Saguara Road America E Indianapolis Oval Vai ser uns bons Pegas também Vamos ver Foram seis Pilotos diferentes Em primeiro Segundo e terceiro Lugares Então a disputa Vai ser muito boa Muito legal Essa prova Promete Promete Saguara Brigadão Valeu mesmo Até Valeu Galera do chat O Rocha Também estava No bate-papo E o Aero Piquet Toda a galera Que estava Galera que também Não participou Muito obrigado Valeu Obrigado Semana que vem Galera Mude America 21 voltas Indianapolis 36 voltas As 22 e 15 Nós estaremos aqui Temos um encontro Marcado Lembrando que Domingão Tem início Da quarta temporada Da Liga Nacional De Pilotos e Equipes Maior campeonato De automobilismo virtual Do Brasil Pessoal Não se esqueça Domingão 22 horas Ali A partir das 22 horas Tem a LNPE Liga Nacional De Pilotos e Equipes Maior campeonato De automobilismo virtual Brasileiro Em sua Quarta temporada Eu vou ficando por aqui De agradecer a todos Não poderia deixar De fazer isto Faço Com muito prazer Quinta-feira Então o que eu vou desejar Uma excelente Sexta manhã Aproveitem Amanhã Sexta Da dia da cerdo Veja Sabadão e domingo Se divirtam Bastante Que eles sejam Refletos de alegrias E felicidades Obrigadão Pessoal Valeu mesmo Até a próxima Vivem com Deus Tchau tchau Pessoal Fui Tchau 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 Tchau